Olá pessoal, momento histórico aqui no Gifeng de Pirapora, saíram os primeiros campeões. Vamos aqui conversar com nossos colegas que acabaram de sagrar vencedores das disputas individuales do xadrez. Qual o seu nome e de qual campos você é? Jennifer, sou do Campos Arinos. E o que você achou dessa disputa e de ter vencido? Foi maravilhoso. E como você se preparou e como você acha que vai representar o Instituto na próxima etapa? Eu me preparei bastante e se Deus quiser, iremos ganhar o ouro na próxima etapa. E aqui estamos com o nosso atleta que se chama? Elivelto Barbosa. De qual campos? Campos Arinos também. E o que você achou aí da disputa? Muito interessante, aprendi muito com alguns competidores também e só isso por enquanto. E você no ano passado também disputou a etapa regional, como foi a disputa lá e como você espera para essa de agora? Eu espero ter o mesmo resultado do ano passado, que possamos trazer ouro para o norte de Minas. Obrigado e parabéns aos nossos campeões do Campos Arinos. Obrigado e parabéns aos nossos campeões.